Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o raciocínio. Então, qual que é a ideia, né? É que a gente pegue R$100,00, coloque em uma entrada que pague 10%, né? No molde de 10, molde 1.0, vai virar R$110,00 e a gente vai alavancando, né? Tipo, R$110,00. Aí no dia seguinte, na entrada seguinte, eu coloco esse R$110,00, vai virar R$121,00. R$121,00 vai virar R$133,10, por aí vai. E aí no final de um mês, a gente vai ter aí praticamente R$1.800,00. Vai ter mais de um salário mínimo, fechou? Vou deixar alguns caminhos aqui que você pode fazer isso, tanto no futebol virtual como no futebol real. Futebol virtual, cara, o mercado mais fácil é esse aqui de gols. Então você precisa pegar dois gols por dia, que não é difícil, a chance de você tomar um head no 0x0. Pegar um 0x0 é muito, muito difícil. Então sair um gol no jogo é a coisa mais fácil que tem, então você só precisaria de dois por dia. E no futebol real, tem um caminho também que eu gosto bastante. Vou pegar aqui Flamengo e Racing, que é o jogo que eu estava estudando. Isso vale para qualquer jogo praticamente, tá? Você vai vir aqui em criar aposta. Aí você escolhe o mercado que você se identifica mais, beleza? Eu vou no descanteios. Aí você pode mudar aqui, por exemplo, eu vou por Flamengo, né, que está com o Sampaoli, está no momento melhor. Vamos ver primeiro tempo. Se o Flamengo tiver um escanteio no primeiro tempo, já está pagando 1.10. Ou se o Flamengo tiver um escanteio no segundo tempo, já está pagando 1.10. Ou seja, são caminhos para você conseguir. Ou você pode, por exemplo, também, sei lá, ver o mercado de gols, que é mais comum. Vamos ver os jogos de hoje. Ó, por exemplo, o Botafogo está num momento muito bom para sair um gol no jogo. Está pagando 1.5. Vamos ver. Ó, o Fortaleza também está num momento espetacular. Tanto é que está pagando só um, aí não compensa, né? Fica o mod muito baixo. Vamos ver o Flamengo de novo. Se tem algum outro jogo bacana. Acho que o do Flamengo é o melhor. O Flamengo também deve estar pagando 1.5 aí, ó. Sai um gol em cada jogo, você vai dar 1.10. Então, o principal é que você tem essas noções de que dá para fazer por vários caminhos. Ou outro mercado também, que bate muito, muito mesmo. Voltando aqui nos esportes virtuais. Você pode vir aqui, por exemplo... Vou dar um exemplo na outra liga, que fica mais fácil. Vou pegar um jogo aqui aleatório. E aí você procura o mercado para o time da casa marcar. Que é normalmente o mandante, né? Que é normalmente não, sempre o mandante. Então, você vai procurar menorode, que é normalmente 1.20. Aí, ó. 1.40. 1.44. 1.30. Enfim, é que 1.20 é menor, então ela demora para aparecer. 1.25. Mas aí você seleciona 1.20 e faz também. Aí você vai fazer mais tempo. Então, a ideia é mostrar para vocês caminhos, para ajudar vocês a chegarem nisso. Fechou? Já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Valeu. Aquele abraço. E aí E aí E aí Obrigado.